Olá, bem-vindos à videoaula Fundamentos de Conversão Eletromecânica. Aqui é o professor Gregory do Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios. Os ímãs são capazes de gerar campo magnético à sua volta. Eles possuem como principal característica poder orientar os átomos de forma organizada. Lembre-se sempre que todo ímã possuirá dois polos. Quanto à classificação dos ímãs, podemos dividi-los em dois tipos, os ímãs permanentes e os temporários. Na classe dos ímãs permanentes, temos os ímãs naturais e os artificiais. Exemplos dos ímãs naturais são o planeta Terra e a magnetita. Já nos ímãs artificiais, constituídos por ligas metálicas, por exemplo, estes ímãs são confeccionados por um procedimento que modifica as características do material. Ao final deste procedimento, o ímã guarda a orientação magnética por muito tempo. Um destaque aqui para ferrite e ferro silício e o neodímio. Ferrite você pode encontrar nos ímãs de geladeira, em materiais, núcleos de matérias magnéticos, dispositivos e equipamentos que operam em alta frequência. E ferro silício podemos encontrar nos núcleos de transformadores de baixa frequência, nos núcleos dos extratores, que são as partes fixas da máquina, nos rotores, que é a parte móvel da máquina. E neodímio nós encontramos em ímãs, por exemplo, de HD de computador. Na classe dos ímãs temporários, temos os eletroímãs, que adquirem características magnéticas quando são excitados por uma corrente elétrica. Como exemplos, nós temos as fechaduras eletromagnéticas de bancos, os relés e atuadores solenoides. O princípio de funcionamento do eletroíma serve como base para entender o funcionamento das máquinas elétricas de um modo geral. Aqui temos algumas grandezas magnéticas que valem ser lembradas. Por exemplo, o fluxo magnético. Ele caracteriza a quantidade de linhas de campo que entram em uma determinada área ou região com a incidência de um ímã, por exemplo. Em outras palavras, podemos atribuir o fluxo magnético ao número de linhas de indução magnética que atravessam a superfície. Assim, quanto maior for o número de linhas que atravessam essa superfície, maior será o fluxo magnético. A densidade de fluxo magnético é uma outra grandeza importante. Ela também é conhecida como densidade de campo magnético. Em linhas gerais, a densidade de campo magnético representa a quantidade de linhas de campo magnético por unidade de área. Matematicamente, ela pode ser aproximada como o valor do fluxo magnético dividido pela área ou a superfície A. A medição da densidade de fluxo é feita por meio de um medidor chamado gaussímetro. Vale aqui uma observação para as unidades no sistema internacional de medidas e uma animação para melhor entendimento. Outra grandeza importante é a intensidade de campo magnético, representada pela letra H. Ela está associada com a corrente elétrica do circuito. Ou seja, quanto maior for a corrente, maior será a intensidade de campo magnético. A intensidade de campo magnético também é diretamente proporcional à força magnetomotriz, como podemos observar nessa expressão aqui. Então, a força magnetomotriz é análoga à força eletromotriz, ou FEM, vista em circuitos elétricos e representada também como potencial elétrico ou tensão. Ela é diretamente proporcional ao número de espiras e à intensidade da corrente elétrica. Outra grandeza importante é a permeabilidade magnética, que, na verdade, ela é uma constante que varia de acordo com o material magnético utilizado. Ela se relaciona com a densidade e a intensidade de campo magnético por essa expressão. E, fisicamente, nós podemos interpretá-la como uma maneira de descrever como o material se magnetiza e se desmagnetiza quando está na presença de um campo magnético externo. Aqui vale uma observação quanto à permeabilidade magnética do ar, que é geralmente considerada como uma constante base nos sistemas. E ela é representada pela essa variável aqui, mi zero. É muito comum expressar a permeabilidade magnética dos materiais em relação ao ar ou ao vácuo. Assim, geralmente usamos o mi R, a variável mi R, para expressar a permeabilidade relativa de um material. Os materiais magnéticos podem ser divididos em três tipos de acordo com as suas propriedades dos domínios magnéticos. Os diamagnéticos aqui são materiais em que sua permeabilidade relativa é ligeiramente inferior a 1. Isto implica dizer que eles são fracamente repelidos quando submergidos em um forte campo magnético. Já os paramagnéticos são materiais em que sua permeabilidade relativa é ligeiramente superior a 1. Assim, esses materiais são fracamente atraídos quando colocados dentro de um forte campo magnético. A terceira classe de materiais e que vale mais destaque neste curso são os materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos são materiais com altíssimo valor de permeabilidade relativa. Isto significa dizer que eles são fortemente atraídos quando submetidos a um campo magnético. Mesmo que o campo magnético seja fraco, os materiais ferromagnéticos irão facilmente se magnetizar, podendo adquirir as características de um imã permanente. Estes materiais são os materiais mais adequados para utilizarmos nos processos de confecção e fabricação de máquinas elétricas, como transformadores, motores ou geradores. Adicionalmente, eles também são adequados para usarmos em núcleos de solenoides e indutores. Neste estudo de fundamentos de conversão eletromecânica dentro da parte de circuito magnético, vale a pena nós fazermos uma analogia entre o circuito magnético e o circuito elétrico. De modo geral, os circuitos magnéticos são muito úteis para intensificar o efeito magnético em uma região. Então, isso é muito interessante quando nós estamos trabalhando com máquinas elétricas, seja transformadores ou motores ou geradores. Ou seja, estes circuitos magnéticos ajudam a concentrar o efeito magnético de uma ou mais bobinas, direcionando assim um fluxo para onde nós queremos. Exemplos triviais de circuitos magnéticos são transformadores e solenoides. Os circuitos magnéticos se comportam de forma similar aos circuitos elétricos. A lei de Ohm no circuito elétrico é representada por uma tensão, ou uma força eletromotriz induzida, uma FEM, que é igual a Ri. Isto é análogo no circuito magnético em termos de força magnetomotriz, ou FMM, que é igual a esse R diferenciado multiplicado pelo fluxo magnético, repensado pela letra Φ. Esse R aqui, ele representa o que chamamos de relutância. Nós vamos falar mais à frente dele. Note que, neste caso, a força eletromotriz, ou a tensão, ela é análoga à força magnetomotriz, a FMM aqui. A corrente elétrica, I, é análoga ao fluxo magnético, Φ. E a resistência elétrica, R, é análoga à relutância magnética, por esse R aqui diferenciado. Observe aqui nesta figura um exemplo de um circuito magnético simples, onde há uma bobina em torno de uma das laterais de um núcleo de material ferrão magnético, em formato retangular, com o centro vazado. Este circuito magnético tem o seu circuito elétrico equivalente a observar nesta figura aqui à direita. Então, muita atenção quanto ao fato de usarmos um material no núcleo do circuito magnético. De fato, a presença de um material com altíssima permeabilidade magnética, como geralmente ocorre nas máquinas elétricas e seus dispositivos, tende a confinar o fluxo magnético aos caminhos delimitados pela estrutura. Portanto, do mesmo modo que em um circuito elétrico as correntes são confinadas aos condutores, em um circuito magnético, o fluxo magnético fica confinado na região do núcleo. Quando usamos mais de um espira para envolver o núcleo, fica mais conveniente considerarmos o fluxo concatenado, que basicamente expressa quantas espiras estão sendo envolvidas pelas linhas de fluxo magnético. Considerando ainda o mesmo circuito magnético do slide anterior, observe aqui com mais detalhes que a força magnetomotriz pode ser expressada também em termos de o número de espiras e o valor da corrente elétrica. Além disso, a partir da lei de Ampere, podemos chegar em uma expressão que também relaciona a força magnetomotriz com a intensidade de campo magnético, H, e o comprimento médio do núcleo, L. Assim, por estas expressões, note que quanto mais voltas e maior for a intensidade da corrente elétrica no circuito magnético, maior será a fonte da força magnetomotriz, e consequentemente maior será a intensidade de campo magnético. A partir desta expressão, podemos chegar em uma expressão para a relutância magnética, neste caso do circuito magnético simples. Note que quanto maior a permeabilidade magnética aqui, como ocorre nos materiais ferromagnéticos, de fato, menor será a relutância, ou seja, fisicamente, é o que nós desejamos, pois a relutância baixa, um valor baixo de relutância, permite melhor aproveitamento das linhas de fluxo magnético que estão confinadas, vão ficar confinadas no caminho do núcleo. Isto contribui muito para um melhor aproveitamento da conversão do sistema. Aqui podemos observar que a relutância tem um comportamento linear em certo ponto de operação. De fato, na região linear de operação do circuito magnético, nós podemos dizer que o fluxo concatenado ele varia proporcionalmente de acordo com a corrente elétrica. Aqui nós temos um segundo tipo de circuito, que é circuito magnético com entreferro. O entreferro é uma variação inclusa no circuito magnético, onde o núcleo agora possui uma pequena região aberta ou em descontinuidade, chamada também no inglês de gap. O conceito de entreferro ou das estruturas onde o núcleo possui o entreferro aparece muito em circuitos de conversão eletromecânica, como por exemplo, os eletroímãs, os motores, os geradores. Portanto, para este tipo de circuito, vale notar que existem duas relutâncias, uma relutância do núcleo e uma relutância no entreferro. Assim, a relutância magnética resultante deste circuito, ela é expressada como uma soma das relutâncias do núcleo e do entreferro. Então, observe aqui como fica a relação da força magnetomotriz resultante deste circuito total, deste circuito magnético com um entreferro. Basicamente, a expressão aqui com duas relutâncias, uma relutância no núcleo do entreferro multiplicada pelo fluxo magnético, que é o mesmo em todo este circuito magnético. Se a gente fosse fazer uma analogia com o circuito elétrico, nós teríamos dois resistores, duas relutâncias, então dois resistores. Seria uma aproximação em termos de analogia. Então, para esclarecer um pouco mais esta analogia, basta observar aqui nesta figura, uma analogia do circuito magnético equivalente com o entreferro e seu circuito elétrico equivalente. Então, como eu tinha comentado anteriormente, duas resistências, duas relutâncias, o mesmo fluxo magnético, ou seja, a mesma corrente elétrica, e a força magnetomotriz sendo análoga à força eletromotriz induzida, ou à tensão elétrica. Vale notar que, nos circuitos magnéticos, onde o núcleo é constituído por um material que a permeabilidade magnética é muito maior do que a do ar, como ocorre nos casos de materiais ferromagnéticos, a relutância magnética no núcleo, neste caso, é muito menor do que a do entreferro. Então, é conveniente, geralmente a gente pode também fazer uma aproximação, em que a relutância total deste circuito com o entreferro é basicamente igual à relutância do entreferro. Aqui temos alguns exemplos de dispositivos e equipamentos eletromagnéticos e eletromecânicos. Perceba que o processo do dispositivo ou equipamento de conversão eletromecânica implica basicamente na utilização de campo elétrico ou um campo magnético como um meio de conversão. Neste curso, a categoria mais relevante abrange os dispositivos e equipamentos que produzem força efetivamente, como é o caso de máquinas rotativas e eletroímãs. Vale também um destaque, não menos importante, o caso dos transformadores. São basicamente máquinas estáticas. Dependendo da aplicação e da geometria do núcleo, onde essas espiras estão sendo envolvidas, existem diferentes tipos de núcleo. Geralmente, estes núcleos são construídos em várias lâminas delgadas, ou seja, chapas muito finas, mas também tem casos em que o núcleo é construído com materiais a partir de uma técnica de metalurgia em pó, no caso basicamente dos núcleos toroidais. Para transformadores com núcleo retangular, os mais usados são os núcleos no formato EI. No entanto, vale destacar também o caso em que os núcleos têm um formato toroidal. Assim, devido à simetria do toroide, há um melhor acoplamento do fluxo magnético, bem como as bobinas nas extremidades. Com isso, pouco fluxo escapa do núcleo. Assim, podemos dizer que o fluxo de dispersão é consideravelmente reduzido. Portanto, um transformador ou um indutor com núcleo toroidal, ele irradia menos interferência eletromagnética, como a gente conhece também por EMI, de circuitos adjacentes. Então, ele torna-se uma escolha muito atrativa, e sendo ideal para ambientes que operam com alta frequência. No caso de motores, existem também as considerações em que o núcleo tem essa característica de ser laminado. Ele possui essa geometria aí, como a gente pode observar aqui no extrator, que é a parte fixa da máquina, e no rotor, que é a parte móvel da máquina. Ele tem essas geometrias diferenciadas aí, mas ele é formado, para formar essa peça, ele tem várias lâminas ou chapas finas, que são chapas delgadas, para constituir essa geometria do núcleo. O motivo, por que ele é feito com chapas finas, é para reduzir as perdas no núcleo, deixar o sistema mais eficiente. Então, reduzir essas chamadas correntes parasitas, ou perda de Foucault, que são as correntes de Foucault, que a gente vai detalhar mais à frente em outro momento. E quanto ao tipo específico de material, o tipo exato de material que a gente usa para construir esses núcleos, a gente já viu que tem diferentes variantes de materiais, mas, quando a gente leva em consideração o custo-benefício, ou seja, o custo de produção do núcleo, o material que a gente está usando, e o custo no processo de fabricação dessa peça do núcleo, ou das chapas, e também considera a eficiência, ou seja, o nível de perdas, as menores perdas possíveis no sistema, tanto para motores como para transformadores, a gente tem aí o ferro silício, ou também conhecido como ácido silício, ele é o material mais usado na construção destes núcleos. Então, pessoal, é isso. Eu deixei aqui algumas sugestões de atividades práticas para realizar em casa, são sugestões opcionais, se tiver condições de fazer, seria muito bom para assimilar a teoria com a prática, mas também se não tiver condições, não tem problema, a gente pode ver outras formas de compensar essa maneira aí, de assimilar o conteúdo de teoria com prática, de acordo com a nossa realidade. Vale a pena acompanhar a leitura complementar no Google Sala de Aula, exercícios resolvidos que vão estar carregados lá, além de assistir também vídeos extras, que vão dar um suporte aí no conteúdo dessa videoaula. Na próxima videoaula vamos iniciar os estudos de transformadores. Então, basicamente era isso. Obrigado e até a próxima.